claro, de reduzir ou diminuir o negro em sua importância social. Portanto, senhores, o racismo não se caracteriza somente com o ato, mas também através de pensamento, das palavras, e pode se esconder até mesmo por trás das aparentes boas condutas. E por fim, digo com todo orgulho, sou negro, nunca tive e nunca terei a vergonha disso. E tenho plena consciência que não sou diferente de nenhum aqui por causa da cor da minha pele. O racismo deve ser combatido em todos os aspectos, inclusive o racismo estrutural. Estamos no século XXI e aproveito a oportunidade para exortar os pares a abrir as portas desta Casa de Leis para enfrentarmos o tema A alma de uma pessoa e o seu caráter não tem cor. Por isso, nobre amigo Marcos Duarte, eu esclareço que não vi maldade em suas palavras, mas talvez desconhecimento de sua parte do que seja o racismo estrutural. Por essa razão, devemos entender para combater. E essa Casa de Leis deve zelar pela dignidade humana, sobretudo, e primar pelo combate de todo racismo e preconceito, pois somos todos iguais. Muito obrigado.